Sei lá Claro De igual pra igual todo mundo Vambora Nossa, me matou ainda Fala, irmão Ah, roubaram a minha aqui Que isso, Zika não morreu Dei três tiros de escopeta Porque eu tava meio longe Ai, caralho Que isso Ah, não acredito Ficou no camper, mano Puta que pariu Yeah Ah, pessoal Que personagem rola, porra Pô, é foda Quando eu mato um Outro, já tem outro Não, não Desce daí, personagem Você é louco Pô, meu personagem Tá me fudendo, hein Na moral Vou manter distância De vocês Caraca, hein Na moral Droga, mano Que porra de arma é essa Do Gui aí Caralho Parece uma metralhadora Deve ser uma imaginária Essa porra Tá, é louco Matei, porra Nossa, levei mal na cara Não, cara Eu fiz merda Na hora que eu ia rolar O personagem subiu Em cima da parada aqui Porra Que personagem burro, mano Puta que pariu Porra, eu tô na frente Mas não por muito tempo, né E aí, filhote Ai, filha da puta Não Caralho Toma Droga Eu caí na frente dele, mano Opa Já recuperei uma kill aqui 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 puro, mano Puro mod Que isso, Gui? Que isso? Que loucura, mano O cara conseguiu ainda Caralho, velho Toma Ah, mentira Mano Bugou pra mim Caralho Que mentira Que roubalheira Da porra Olha aí Caralho 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 Tentando me esquivar aqui Do Gui Do Klebs Mas Tá foda, hein Puta que pariu Ah, Gui, que porra é essa? Te deglastei na esculpeta Nossa, mano Eu dei os 3 tiros de esculpeta no Psegui-killer Porra Que isso, cara? O cara não morre Isso é o tal do mula É, é renegado Porra, não acredito O psique tá oculto, mano Que porra é essa? Como é que ele não aparece no mapa aí? Ele tá oculto, mano Como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Ô, louco O psique, procura ele no mapa aí pra te ver Safado, mano Cinco kill de vantagem Cinco kill de vantagem Ah, enganei RPG? Aonde? Ah, eu tô cercado Filho da puta Toma Matei um Caralho, tava cercadaço, mano Quer ver? Olha, prestem atenção no psique aí Tá, olha Procurem o psique no mapa Vocês não vão achar Pô, olha Ah, não O psique não tá aparecendo, mano Ele em cima da casa aqui Ver se ele aparece no mapa de vocês aí Caralho, mano Eu tenho que dar mais de Um tiro em geral pra matar Pois é, mano Ele não tá aparecendo Mas é claro Meu chapa Ah, filha da puta Não, rouba minha kill Ah, não acredito Olha, mano Procurem o psique no mapa Ele tá aqui em cima Dessa igreja aqui Mas não aparece no mapa, cara Ah, não vou subir aí não Nem fudendo Droga, morri Zika ganhou Com 6 kills de vantagem Aí é like, hein Aí sim, hein, Zika Aí sim Fiquei em terceiro Quem ficou em segundo? Quem ficou em... Segundo? Não, Cuba saiu Que porra de olho vermelho é esse? Que porra de olho vermelho é esse? Que caralho E aí E aí Obrigado.